Salve, salve, pessoal! Muito boa tarde, como é bom saber que na hora do almoço você tá aqui, ó, junto com a gente pra falar de esporte. Bora falar do peixe, porque o Santos já iniciou a preparação para enfrentar o América e vai ser no próximo domingo, hein, pelo Brasileirão. O Meia Soteudo realiza um trabalho intenso, gente, no tornozelo esquerdo para estar à disposição do técnico Diego Aguirre. Olha só, começou a disputa do Brasileirinho na Escolinha de Futsal do... O Santista, nesse momento, ele tá preocupado com duas coisas. A primeira delas, se o time vai permanecer na primeira divisão. Nós estamos falando de um clube que nunca caiu, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, o que vai ser da instituição? Porque do jeito que tá na mão desses caras, saiu um, entra outro, ninguém consegue fazer absolutamente nada pra fazer com que o Santos realmente cresça. O Santos não tá flertando com o rebaixamento agora. Há um bom tempo ele tá flertando com o rebaixamento, seja no estadual ou nas competições nacionais, ou na competição nacional, já que é rebaixamento só no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que os caras querem saber? E a gente precisa trazer esse tipo de informação. A família Teixeira vai se aproximar do clube novamente ou não? Porque dizem que o Galo foi colocado lá pelo Marcelo Teixeira. A família Teixeira vai se reaproximar do Santos? Vai injetar dinheiro? O Santos vai virar SAF? Vai ser vendido? É o pai do Neymar? É o Neymar? É uma empresa? A vila vai virar uma arena? Não vai mais? O que vai acontecer com o Santos? Porque não adianta nada, do jeito que tá, o Santos se livra do rebaixamento nessa temporada e o Santista vai novamente torcer contra o rebaixamento no Campeonato Paulista do ano que vem? Como aconteceu nos últimos dois? Três. Nos últimos três? Nem passou da primeira fase, né? O Santista ficou torcendo contra o rebaixamento no Campeonato Paulista de 2022? Escapou na última rodada? Não foi o jogo em Ribeirão Preto com o Botafogo? Isso. Então, assim, é isso que o torcedor do Santos quer saber hoje. Se o time vai permanecer na primeira divisão, o que vai ser da instituição? Mudar de presidente não vai mudar nada. Porque todo mundo que entra, ou os últimos que passaram pelo clube, não conseguiram fazer nada pra reerguer a instituição. Música Tchau, tchau.